Mano, meu ar-condicionado, ele gospe em mim, cara. Caraca, ele dá uma... Ele gospe em mim, agora é aqui, mano. Cara, um golão aqui no meu olho, velho. Bem no meu olho, mano. O que é isso? Caraca, eu sinto as gotinhas caindo em mim, cara. Eu não sei porquê, ele dá uma guspida na minha direção aqui, velho. Ele fala, cala a boca, você falou muita besteira, mano. Marca aí, marca aí, vai. Vamos ganhar essa aqui, vai. Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Vamos lá. Se o cap ficar mais de 10 minutos vivo, a gente ganha, hein. Mano, meu jogo tá todo quebrado. Desculpa, mas tá difícil hoje. Eu tenho que te desmerecer, mano. Não tem problema, hoje tá difícil mesmo. Nossa, tá tudo escuro, mano. Nossa, olha que louco, tudo escuro. Obrigado por reagir pro meu vídeo, gente. Obrigado. Porra, vocês já marcaram. Faz uma cara pra thumbnail aí, mano. Abre bem a boca. O pau não pode, senão é quando você lá não gosta de pnele, mano. Peguei um cartão de crédito, mano. Pô, passa pra nós, mano. Mano, não achei nada. Tem cara aqui, tem cara aqui. Não tem nem arma ainda, velho. Deu bem-1, morri. Vai com cara. Ah, eu tô só de pistola, mano. Ela morreu, mano. Deu bem-1 aqui, mano. Alguém consegue? Tem 2 aqui. Tá levantando. Tá levantando. Tá levantando. Tá levantando. Levantou, levantou. Morri. Caralho, mano. Eu depender de vocês pra me ajudar. Mano, agora que eu encontrei minha primeira arma, velho. É melhor só eu rezar pra Deus mesmo, né? Bom, agora... Matou os caras, pô? Matei, matei, matei os milhares. Boa, agora eu tenho uma arma. Eu não tenho arma, mano. Esse é o problema. Questa um minutinho. Zumbi risca o minho. Zumbi vindo aqui. Ai! Estão eles. Estão zumbi aqui. Tem cara ali, eu... Ai! Nossa, o cara quase matou, mano. Não, o zumbi tá me finalizando. Não, me finalizar. Eu tô sem arma, príncipe. Peço desculpa aí, meu amigo. Ele jogou esse gás tóxico em mim, cara. Esse gás é foda, pô. Ele jogou o gás, eu não consegui dar bala, mano. Chegou os dois caras e mataram, mano. Ah, morreu seis dois pro zumbi? Sim, velho. Tem dois caras lá, Alan. Eu tô sem arma ainda, cara. Agora eu tenho arma. Onde tá o bagulho? É baixo? Agora eu tenho arma, finalmente. Ah, eu peguei um bagulhinho. Peço desculpas, mano. É que eu não tinha arma mesmo, assim. Errante do Planalto. Que isso? A fumaça é tóxica. Ai, fugi. A fumaça, mano, explodiu, cara. Tá aqui a fumaça no cara, ela bateu no chute e pingou. Mano, cadê vocês? Alan, você é zumbi ou o quê? Era pra fumaça coisando. Eu tô andando aí pela mesa. Aí, ó. Reto aí você. Tem dois caras. Não, não tô também, não. Tem dois... Não aí. Aqui? Pra direita, pra direita. Na estrada. Aqui nos silos, ali, ó. Ali, ó. Dois caras ali. Dois caras nos silos. Vou marcando, vou marcando. Vai fazendo a play que eu vou marcando pra você. Deu um em cima. Deu um em cima. Deu um em cima do silo, mano, mas... Tem um cara aqui também, ó, lá. No azul. No silo, ó. Tem duas seringas ali, ó. Derrubei um. Vai na seringa, Café. Vai na seringa, rapidão. Aceita. Banguei, banguei. Peguei, peguei. Costinho. Derrubei outro. Foi. Tô voltando. Se eu trabalhar junto, que é fácil. É, com que dinheiro, né, príncipe? Agora tenho. Esse aí, ó. Esse aí, ó. Tem um cara caindo aí. Reviveu meu princeso, mano. Ó o cara vindo aqui, ó. Atrás de você, ó. Atrás de você. Eu caí, Gabi. Boa, príncipe. Boa, príncipe. Agora dá pra apagar o falso. Já tô aqui, mano. Ai, ai, ai. Atrás, atrás, atrás. Ai, hein. E tem zombies vindo, mano. Tem zombies vindo from behind to the end. Nossa, a gente tá sentado aqui, mano. Nossa, tem muita gente, Jesus. Mano, eu tô vazando, gente. Vamos sair daqui. Vamos recuar, mano. Pra algum lugar secreto. Tem zumbi aqui. Acho que é aqui dentro. Calma aí, o Family! Me ajuda! Meu Deus do céu, cadê? Obrigado, obrigado. É que a gente é um time, né? Os zumbis vão... Não, a gente precisava jogar junto. Você morreu? Tem um kit de revivência aí, mano. Eu peguei o kit de revivência aqui, mano. Eu tô sem shield. Eu não acho ninguém, mano. Fã de inimigo acima. Ficou tranquilo agora? Calma, serena. Deu uma acalmada, mano. Como é? Mais serena, o Jeri Gotango. Cadê o trem? Você, mano? Nada, eu gosto de você. Olha o alvo da caçada aí. Ufa, que delícia, mano. É. O quê? É bom ter que arma errada, mano. Calma. É, a gente vai caçar os caras? Gente, a gente é um time. Vocês poderiam se comunicar comigo sobre onde vocês vão, os planos de vocês? Eu tô pegando loot decente. Ali, ó, ali, ó. Os inimigos estão ali, ó. Onde eu marquei. Três. Viu três inimigos, mano. A carinha vai cantar. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras ali? Os três ali, os três ali. Eu não tô vendo ninguém, mano. Aparentemente o Faw viu três caras ali, mano. Eu não tô vendo ninguém também. Cadê? Olha, eu peguei um item de pilhagem. Show de bola. Ah, tem cara ali mesmo. Onde, onde? Ali. Onde tá marcado ali, ó. E tem um aqui embaixo de mim. Acertei na coxa dele. Ai, ai. Posso morrer, velho. Mano, o cara não morre, velho. O cara não morre. Tá sem shield o cara de baixo aqui, viu? Tem você? Não. Deixei um sem shield. Nossa, quase morri, velho. Que arma é essa? Machuca muito. É, ele me machucou bastante. Faw, você consegue levantar o papai? Tô muito longe, mano. Ah, lá. Cap, você consegue levantar o papai? Se eu ia, eu vou morrer, mano. Então o papai também vai. Caraca, de novo, hein? Eu sou o anjo da guarda, bom amiguinho. Nossa, você é, mano. Opa. É. Ô, 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 ô. Tá fedendo muito aqui, velho. Beleza, cara. Tá maluco? Não precisava fazer assim, mas... Beleza, tá tranquilo, mano. Tem um cara logo aqui. Tem um cara logo aqui. Cai também, mano. Eu tava... Será que ele tá vindo? Cadê o cara? Eu tirei o shield dele. Mas cadê ele, velho? Aqui na nossa frente, ali, ó. Cap, eu tô caído. Matei ele, matei ele. Tá sem shield, ele tá sem shield. Boa. Caraca, de novo. Eu tô caindo, papai. Levanta o papai. Levanta o papai. Eu vou levantar bem longe agora, mano. Tá maluco? Tô bem longe. Tem zumbi vindo. Agora eu cobro aqui. Zumbi, zumbi. Ah, falta. Foi logo. Inimigo localizando. Ataque aéreo. Ataque aéreo. Ai. Uh, que bala. Mas tem um zumbi? Não, não tô entendendo nada. Tem um kit de revivência aqui, mano. Onde, onde? Ah, acabou minha bala, mano. Tem um cara aqui, eu queria isso pra caçar. Mata ele. Ou não. Boa. Não dá, não dá, mano. Vocês tão longe, agora que eu vi. Relaxa. Tamo cercado aqui, fã. Sim. Ainda mais dá pra ele ver o Alan. Não precisa, não precisa. Vou pegar a seringa. Tem mais um auto-revive ali, mano. Matei um. Fora, fora. Entrando aí. Derrubei, derrubei na escada. Vou pegar a serra. Pronto, tô voltando. Matei. Aonde, cara? Mano, todo mundo tem auto-revive, mano. Matei o cara aqui na escada. É que o zumbi dropa auto-revive, tá ligado? Eu tenho 25 mil, mano. Vou pedir a caixa lá, beleza? Soldado inimigo, soldado inimigo. Dropa dinheiro pra gente também, mano. Tem zumbi atrás de vocês. Ali, ó. Marquei, marquei. Dropei aqui um dinheirão. Dropei cinco mil aqui, ó. Ah, tem um zumbi. Você matou? Não. Dropei dinheiro aqui, mano. Pega aí, velho. Eu acho que é um zumbi do óleo de vocês, mano. Ele vazou, ele vazou. Viu que era eu, ele vazou. Vamos lá na loja, vamos lá na loja. Cadê o dinheiro? Vou pedir uma caixa. Vou pedir uma caixa. Vou pegar shield também aqui, mano. A gente tem muito dinheiro. O self-revive aqui, mano. Que que é isso, velho? Pedivante. Eu pedi de alvo, já usei, calma. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cadê o dinheiro? O zumbi, o zumbi. Cadê a caixa? Tá aqui, tá aqui. Ó, tem um auto-revive aqui, Alan. No corpo do zumbi ali. Já tenho, já tenho. Mentira, não tenho não. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Caralho, que frenético, mano. O zumbi lá dentro, hein? O zumbi é lá em cima. Ah, já tenho sim, mano. Eu sou cego, desculpa. Vamos sair do aberto aqui, mano. Vou comprar ataque aéreo. Cara de paraquedas lá, ó. Vambora, vamos sair daqui. Esse lugar é muito ruim, mano. Tem que subir pro morro, mano. Tô com caixa de munição, hein. Pode gastar bala a vontes. Pera, eu não peguei a arma na... Calma, calma, eu sou burro. Vai na caixa, vai na caixa. Eu não peguei a arma na caixa, mano. O gás tá vindo, o gás tá vindo. Alô, vem junto, vem junto. Não, tá vindo, tá vindo um zumbi aqui. Ô, Príncipe, eu não preciso de atenção, tô chegante. Toma aqui, Cap, tamo no cover, relaxa. Dá cover aí, Faw, porque eu acho que tem um zumbi vindo atrás de mim, pulando. Relaxa, Cap, tamo no cover, tamo no cover. Zumbi pulando atrás de você. Vai cair na tua cabeça. É mentira, Cap, corre logo. Caralho, tá vindo mesmo um zumbi... Ah... Eu vou subir a escadinha ali, ó. Kit de revivência aqui, ó. Kit de shield, pega ali, mano. Eu tenho, mano. Já tenho, já tenho. Direita pegou coisa, mano. Dá pra pegar um ghost aí na direita, hein, mano. É, exatamente o que eu estou pensando em fazer, viu, mano? Não vou mentir pra você. Cadê meu ghost? Mano, essa marcação é enorme, velho. É muito louco, né? Eu nem tenho ghost, mano. Será que o zumbi não vê quem tá com o ghost? Ele vê também, né? Foda-se. Eu acho que o zumbi vê, mas o pessoal não, né? Os players... Ah, eu vou com a minha faca anima, mano. Pela esquerda aqui, pela esquerda aqui, mano. Direita vai ser abertão, capa aberta. Vambora, vambora, vambora. Eu tô com o... De curar. Vai pra ir pra esquerda ou não? O Alan foi pro outro lado. Totalmente oposto. É, o Alan é fogo, né, cara? O Alan é fogo, mano. Cara, eu estou prestando atenção. Eu vi, eu percebi. Tem outras coisas, meu príncipe. Eu tô comendo batata ao mesmo tempo que eu jogo. Tem muita coisa acontecendo. Batata, batata. Pode batata. Olha a batata. Batatinha, batatinha. Quando nasce, espalha ramas. Alan é fogo. O que batata aqui é, mano? Pringles. Ah, porque você tem essas mãozinhas... Delicadinhas que cabem na lata de Pringles. Marquei, marquei, marquei! Nossa, o Paulo tá tão longe, mano. É, meu Deus do céu, velho. É o desespero que ele falou. Ali na direita tem... O que que é aquilo? Acho que é um zumbi. Zombie, zombie, zombie. É. O mapa tá pequeno. Olha! O bicho ali pulou, hein? O círculo tá... Oh! Olha lá, subindo lá! Posso rodar uma bala aqui, ó. Mentira. É um passarinho, aquilo. É um avião? Tem um player. Tem um player mesmo. Quer que eu chamo o Vant? Eu tenho um Vant aqui. Tem um player, mas era um passarinho. P***, chamei. Chama, chama. Chama. Chamei. Ô, Deus. Não, 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 não. Não deixou ele fugir. Aqui não, tem só o revive aqui também. Paraqueras aí em cima! Morreu? Caiu, caiu também. Vai ser... Ah, caindo que nem bosta aqui, ó. Tem mais uma caixa de munição. Já tenho, já tenho, já tenho. E agora, guys? Não sei, guys. Você quer colar telhado, telhadão dali, telhadão dali? Pô, dá pra gente comprar todos os vans aqui do game. É uma boa ali, viu? Eu tenho 14 mil. Eu vou dropar um pouco aqui, Faw. Pega. Dá pra ir. Vamos, telhadão. Vamos, telhadão, mano. Eu vou puxar mais um vans aqui, hein? Telhado azul ali? Puxa, puxa. Eu vou puxar um vans também. Vou puxar um vans também. Ah, não. Eu vou guardar pra reviver alguém, mano. Que se morrer aqui. Vans inimigo acima. Sei lá. Vans aliado acima. Posso pegar o meu não ferrado? A gente tá safe aqui. Vou puxar um vans também, velho. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo no telhado. Vambora, mano. Vou subir logo behind from you. 18 metros. Caralho, Faw. Tá correndo rápido, hein, Faw? Tá em deal, cardio. Oi? Não consegue acompanhar meu ritmo, Cap? Não consigo, cara. É, mano. Eu faço exercício, né, velho? Vou levantar meio de garfo, né? O rinho que tá escuro, eu não consigo ver, mano. Caralho, caralho, caralho. Olha o jumbi lá, ó. Onde, onde? Deu bem um, deu bem um. Nós três no mesmo pique aqui. Finalizou. Passa pra esquerda, eu vou nele. Vai descer? Ali, 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 ali. Tomou shield. Derrubei. Nice, tem mais pra lá, eu vi tiro. Eita, zumbi aqui atrás. Zumbi, zumbi, zumbi. Morreu? Até eu tô subindo aqui, eu tô muito louco. Eu juro que eu vi porta. Mano, vou chamar um vans. Eu estourei, eu estourei. Zumbi atrás da gente, ali, ó. Tomou tiro. Tomou outro. Estou subindo a escada, hein? Nossa, com a céu. Pulou, pulou. Caralho, dois tiros não morreu, mano? Estou subindo a escada. Escada. Ali, ó, cara ali, ó. Cara ali, ó. Ai, 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 ai. O cara de paraquedas. Eu puxei o tempo de cair, mano. Zumbi ali. Não morreu. Ué, ué, ué. Cara, eu tenho primeiro no Zorubu, mano. E agora? Nossa, tem uma galera lá tomando bala. Tira maço ali em cima da montanha, hein. Ó, ali, dali vai vir cara. Aí atrás tem um reizinho. Ah, aquele compound também. Naquele complexo ali também tá bagulho louco, velho. Vou pegar o compound. Compound? Matei outro. Boa, que isso. O cara é amassador, mano. Cara, eu não enxergo ninguém, porra. Eu não vejo nada, mano. Tá de boite, né, mano? Derrubei outro. Ali, ali, ali. Derrubador, hein. Derrubador, mano. Cheguei shield. Finalizei. Ele tá na merda. Caiu. Eliminei. Meu Deus. Meu Deus. Dá uma olhada aí, se não tem ninguém subindo, mano. Eu acabei de subir, mano. Não ouvi nada. Beleza. Zumbi aqui, hein. Eu ouvi. Lá, lá, lá. Inimigo, ali. Pegar, chegando. Zombies, zombies vindo. Nossa, quase. Onde? Ali, ali, ó. Tem subindo, tem subindo, tem subindo, tem subindo. Esse zumbi tá na merda. Subindo aqui? Foi, foi, foi. Foi o subindo, foi o subindo. Tem mais? Não sei. Subindo, não sei. Zumbi morto. Zumbi morto. Tem mais? Ah, não. O cara botou explosivo. Embaixo aqui tem um monte. Armando explosivo. Ali, ó. Tomou shield do carro. Foi o do carro. Boa, boa. Ah, tomei HS. Tomei HS. Ali, ali, ali. Atira alguém nele. Atira nele. Ali embaixo. Pelo amor de Deus. Aí, boa. Tô tirando ele. Consegue tocar em mim? Consegue tocar em mim? Consegue, consigo. Tô dando cover. Obrigado, obrigado, obrigado. Cadê ele? Cadê ele? Tá no gas caído. No gas caído. Ah, é. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Ataca aérea. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tomando, gente, 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 gente. Tô reanimando, tô reanimando. Não vai nem pra ver. Ah, velho. O zumbi é lindo. Ah, eu caí. Eu vou morrer. Calma, calma. Tem zumbi ainda, mano. Eu te levanto, Alan. Vou tentar ir proteger vocês, sei lá. Nossa, mano, eu posso pegar minha própria seringa. Aqui, comigo, comigo, comigo. Dois, dois, dois. Então, fall. Ah, me finalizaram. Onde fall? Aí. Dois caras aí. Uou, não abro. Droga, mano. O cara pegou o outro zumbi. Você embala, mano. Ah, tem um zumbi ali, mano. Vou reviver já, eu acho. Revivi, revivi. Tem um cara morto ali, mano. Tem dois zumbis aí com vocês, mano. Dois. Tem um monte de zumbi aqui e tem um cara ali em cima. Alan, tem um cara aqui em cima, gente. O cara de cima eu matei. Peguei, peguei, peguei. Estou revivendo, estou revivendo. Revivi. Estou de volta. Mais um zumbi aí. Ah, não. Mentira. Deu bem mais dois. Fall, 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 fall. Atrás. Aonde, aonde? Fall. Aqui, eu estou atrás. Não vai para eu ir aí. Fall, por favor. Como é que eu vou aí, hein? Calma, calma. Calma, calma. Não, velho. Não é possível. Não tinha como eu ir aí, Cap, mano. Mano. Eu vi mais um. Eu estava aí, mano. Eu saí daí. Tudo bem. Tudo bem, eu mereci. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro aonde? Você está em outro lugar do mundo. O cara pegou, mano. Eu gosto de jogar de zumbi mesmo. Não tem problema, não. Tem aqui em cima. Nossa, tem um monte de cara ali. Onde? Não tem nada, hein, mano. Tem uma cirinha aqui em cima. Sobe. Olha, tem um cara caindo ali de paraquedas. Muito zumbi atrás de mim. Alan, tem um cara indo para você. Aí, ó. Ah, sem shield. Sem shield. Finaliza, pelo amor de Deus. Não vejo. O cara está vindo na faquinha contra eu, mano. Calma, calma, calma. Aqui dentro, aqui dentro os caras. Aqui, ó. Ah, me mataram, mano. Me mataram. É os dois ali. É os dois últimos, eu acho, mano. Boa, Fal. Boa, Fal. Voltei. Nice. Nice timing. Fal, estou de volta e vou ir para você. É três últimos. Sei lá. Eu estou morto, hein, mano. Eu estou morto. É vocês dos caras, velho. É uma equipe só, Fal. Tem dois zumbis ainda, mano. Matei um, matei um, Fal. Eu derrumei dois. Matei outro. Boa, boa, boa. Acho que só falta um, hein. Cuidado com o zumbi. Aqui tem mais um cara ou é zumbi. Matei, 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 matei. É zumbi. Atrás de vocês. Boa. Boa. Aê, porra. Aí, cara. Caralho. Isso, mano. Nice. Finalzinho. Nice. Mano, eu caí atrás dos caras. Foi muito bom. Caralho. Os caras nem viram. Eu derrumei dois ali no finalzinho dos trios, mano. Nice. Esse modo é muito divertido, mano. Gostei pra caramba. Legal, mano. O que é isso, Alan? Olha a cara do Alan. Parece dele, mano. Sorrisinho. Nossa, mano. O cara pinto grande, mano. Só vi no final. Pinto grande. Boa noite. 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 Tchau, tchau.